O Tesouro Nacional fez uma série de ações para ampliar a adesão de pessoas físicas ao programa de compra de títulos do governo pela internet, que tem parceria com a BMF Bovespa. O primeiro deles foi reclassificar o nome dos papéis. Por exemplo, de LTNs para Tesouro Prefixado, NTNF para Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, LFT para Tesouro Selic, NTNBs principais para Tesouro IPCA+, NTNBs para Tesouro IPCA+, com Juros Semestrais. A maior dificuldade, sem dúvida, é a sopa de letrinhas. Eles têm muita dúvida, eles sabem até que a LFT é um título indexado à Selic, mas eles ligam para confirmar. Então, só para confirmar, está certo esse título, estou fazendo certinho, porque eles têm muito medo de comprar, dar errado, porque também o Tesouro é parte daquela coisa de qual o objetivo que você tem, é o investimento. O investimento é para 5, 10, 20 anos e cada título tem uma característica. Por exemplo, um título de LTN, a gente considera médio prazo. Então, a pessoa não quer comprar uma LTN para uma Previdência daqui 20 anos, por exemplo. Então, a maior dúvida das pessoas, sem dúvida, é essa questão aí da sopa de letrinhas que muda agora. O Tesouro Prefixado é um título prefixado com rentabilidade definida no momento da compra. O investidor faz a aplicação e recebe valor de face, que é o valor investido somado à rentabilidade no vencimento. O Tesouro Prefixado com Juros Semestrais é um título prefixado com rentabilidade definida no momento da compra. Seu rendimento é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio de cupons semestrais de juros e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face e pagamento do último cupom de juros. Tesouro Selic. Título pós-fixado cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic. A sua remuneração é dada pela variação da Selic diária entre a data de liquidação da compra e o vencimento do título acrescida. Se houver, de ágio ou deságio no momento da compra. Tesouro IPCA+. Títulos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. O investidor faz a aplicação e resgata o valor de face na data de vencimento. Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, mais juros definidos no momento da compra. Seu rendimento é recebido ao longo do investimento por meio de cupons semestrais de juros e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face e pagamento do último cupom de juros. O site do Tesouro Direto também passou por mudanças para facilitar a navegação, dividido em três abas de acordo com o perfil da pessoa, quem nunca investiu, quem já é cadastrado e uma terceira área para os mais experientes. Outra alteração que entra em vigor é a venda diária dos títulos, inclusive nos fins de semana e feriados para o Tesouro Nacional. Nesse caso, a venda será processada no dia seguinte à ordem e a comercialização dos papéis também pode ser agendada. A terceira iniciativa do Tesouro Nacional foi aumentar os benefícios concedidos para os agentes de custódia, ou seja, corretoras e bancos, e flexibilizar as contrapartidas exigidas em troca dos recursos. A terceira iniciativa do Tesouro Nacional